O primeiro UFC no Brasil em 2014 acontece em Jaraguá do Sul, Santa Catarina e promete uma noite cheia de ação e adrenalina. Dois grandes duelos prometem movimentar a categoria dos médios e puxam o card principal. Eu tô aqui hoje com uma das grandes estrelas dessa noite, Ronaldo Jacaré. E aí Jacaré, tudo pronto? Não, tá pronto. Eu vou estar pronto quando chega a hora da batalha. Pretendo fazer uma grande apresentação e pretendo arrancar mais uma vitória e chegar mais próximo do meu objetivo, que é o cinturão. Vocês já sabem do talento dessa fera dentro do octógono. Agora que pouca gente sabe, é que essa fera também é um grande talento na frente das câmeras. A gente vai testar hoje isso aqui. Você vai assumir o papel de repórter e vai entrevistar a Liotto Matida e o Musassi, que estão puxando a luta principal. Deixa comigo, eu me garanto, eu vou apanhar menos que no octógono. Sou Ronaldo Jacaré, estou aqui com o Ghega Musassi, que vai lutar agora dia 15 de fevereiro contra o Liotto Matida. O que você acha sobre o estilo Liotto Matida? Ele é um bom lutador de stand-up, ele controla a distância bem, mas é um bom match-up para mim. Eu sou um lutador de stand-up e mais boxeiro, kickboxing. Ele é um bom match-up para mim, eu acredito. Agora, cadê o Liotto? Tá gostando disso, cara? O Musassi é um cara que sempre inventa alguma coisa para vencer as lutas dele. Ele sempre é um cara de virada, sabe? Muitas vezes ele começa perdendo. Ele inventa alguma coisa e consegue vencer as lutas. O que você está esperando isso dele? Qual a estratégia que você pretende usar para vencer essa luta? Olha, assim, a gente vai fazer uma luta de MMA, né? Então, logicamente, eu tenho que buscar sempre o ponto fraco do meu adversário para tentar anular o jogo dele. Eu acho que o Musassi é um cara completo, é um lutador completo, mas eu vejo algumas brechas no jogo de queda dele. É um cara que luta bem em pé, mas assim, a luta em pé, vamos dizer, fica um negócio mais igualável. Dá para igualar muito mais e buscar sempre a luta, buscar sempre o knock-out ou, quem sabe, uma finalização também. Desejo sucesso para você, Heliotto, e que Deus abençoe suas batalhas, valeu. Obrigado, eu que agradeço, sucesso para nós dois aí. Só tenho uma coisa para dizer, estou me sentindo muito ameaçado com o Ronaldo Jacaré nesse momento. Você mandou muito bem, foi muito divertido, enfim, você já conheceu os dois e levou na boa. Gostou da experiência? É, vou roubar teu emprego. Já estamos no clima do UFC Fight Night, então agora é só esperar dia 15 de fevereiro e a gente se encontra lá. Até. Até.